Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, 16 de agosto de 2022, está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires. A gente começa com os destaques desta edição. Música Prefeitura promove capacitação sobre monkeypox. Viaduta da Avenida Nicomédia chega a 70% de conclusão. Procon e Cref realizam operação contra peso em academias. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Música A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última semana uma capacitação com todos os profissionais de saúde sobre a monkeypox e as formas de cuidados em casos suspeitos. Uma das características da monkeypox é a formação de bolhas ou lesões que podem aparecer em diversas partes do corpo, como rosto, mãos, pés, olhos, boca e genitais. Os sinais e sintomas da doença podem durar entre duas e quatro semanas e, na maior parte dos casos, a doença não requer internação hospitalar. No entanto, diante de quaisquer sintomas ou sinais como febre alta e súbita, dor de cabeça e aumento de gânglios, é necessário procurar atendimento médico. Música A estrutura é a Avenida Nicomédias, Alves dos Santos, avançam com a instalação de novas vigas de sustentação. A estrutura será o maior em extensão de Uberlândia e vai reforçar o trânsito nas regiões centro e sul do município, beneficiando diretamente mais de dez bairros, além de sete linhas do transporte público, com integração ao corredor de ônibus que atenderá a região. A construção faz parte do pacote de melhorias viabilizadas pelo Uberlândia Integrada 2, com financiamento pelo Ministério das Cidades, por meio do Pró-Transportes. Música Procon atua, autua, oito estabelecimentos durante a operação contra peso. 28 academias da cidade passaram por fiscalização na última semana. O trabalho, batizado de operação contra peso, foi realizado conjuntamente entre o Procon e o Conselho Regional de Educação Física, o CREF. A fiscalização ainda recebeu apoio da Vigilância Sanitária. Dos oito estabelecimentos autuados por funcionamento irregular, um teve as atividades de luta e dança suspensas. Outras 20 academias receberam recomendação para regularizar condutas em relação à oferta de produtos e serviços, formas de pagamento e captação, além de proteção de dados pessoais sensíveis dos consumidores, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ainda durante a fiscalização, 23 quilos de produtos foram apreendidos por estarem vencidos ou por terem a comercialização irregular no Brasil. Os mesmos foram descartados no aterro sanitário. E a partir de hoje, moradores do bairro Monte Rebron e proximidades recebem o Busão Social, serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. O veículo está estacionado na Rua Aurélio Antônio de Lima, em frente ao número 101. O Busão Social ficará nesse endereço até sexta-feira, com atendimento sempre de meio-dia, às quatro e meia da tarde. Pelo Busão Social é possível solicitar inserções em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. E hoje é dia de feira Novo Agro e você pode encontrar produtos de qualidade e boa procedência de quatro da tarde até às sete e meia da noite no Parque do Sabiá. O acesso à feira pode ser feito pela entrada do bairro Santa Mônica. Até sexta-feira também, do meio-dia às cinco da tarde, o Procon Móvel fica estacionado no bairro Jaraguá. O veículo está na Praça Montense, entre a Avenida Brigadeiro Sampaio e a Rua das Cerejeiras. No Procon Móvel, você pode solicitar serviços como abertura de reclamações de problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociações de dívidas, entre outros. Basta apresentar cópias de documentos pessoais, contratos firmados entre as partes, comprovantes da aquisição do bem e números de protocolos de reclamações junto às empresas. Para ser atendido, não é necessário fazer agendamento. E o Cine Cultura, aliás, o Cine Clube Cultura, vai exibir hoje à noite duas obras do diretor Glauber Rocha, de Glauber e Terra em Transe. A exibição acontece às sete da noite no Cine Teatro Nininha Rocha, que fica no Centro Municipal de Cultura. A entrada é gratuita. O Cine Clube Cultura é um programa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E ficamos por aqui com a edição de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. A Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Fernando Cássio, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Uberlanja. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.